Quase bem, 4 de junho, São Filippo Smaldoni viveu entre os séculos 19 e 20. Nasceu em 1848 em Nápoles, na Itália. Estudou filosofia e teologia. Nessa época já se dedicava na assistência aos surdos. O ordenado sacerdote foi um catequista fervoroso e visitante assíduo dos doentes. Sua caridade e heroísmo foram fundamentais na ocasião de uma forte peste difundida em Nápoles. Também ficou doente, mas foi curado por intercessão de Nossa Senhora de Pompeia, do qual tornou-se devoto por toda a sua vida. Fundou, junto com um padre e três religiosas, a Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações, um instituto para cuidar dos surdos. Por quase 40 anos, apoiou materialmente e educou os deficientes auditivos. Faleceu no dia 4 de junho de 1923. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI. A... A... A...